Muitas pessoas acham que metas são coisas subjetivas, como por exemplo, eu quero ser feliz, eu quero ter um carro ou ser bem sucedido na vida. Isso são sonhos. Sonhos não te impulsionam a buscar aquele objetivo. As metas, elas precisam ser específicas, como por exemplo, comprar um carro. Comprar um carro, qual modelo, o ano, a cor, a data e o valor. Dessa forma, você vai saber como você vai chegar lá. Fica mais fácil você chegar ao seu objetivo almejado, porque você tem todos os recursos necessários para chegar lá. E o que vai determinar o teu sucesso é o tamanho do teu esforço. Legenda por Sônia Ruberti